para vocês acompanharem. A primeira, eu sou da Bahia, então, tenho um sotaque um pouco forte. Se vocês sentirem que não entendem alguma coisa, levanta a mão, que eu repito. Outro problema é que eu também sofro um pouco de ansiedade, então, eu falo muito rápido. Então, levanta a mão se tiver dúvida. E esse mesmo problema que eu falo rápido pode terminar antes, mas é bom que rola uma discussão depois. Meu nome é Gabriela Matos, eu sou do Pai Lê de São Carlos. Eu estou na graduação, estou no meu último ano de Ciência da Computação na UFSCar, e durante a graduação eu fiz bastante coisa, mas, como pelos tamanhos ali, eu tentei deixar bem claro, o que eu mais gostei realmente foi o PyLadies, e o que eu gostei muito do PyLadies realmente foi programar com Python. É muito legal, vocês vão ver, eu vou tentar passar isso para vocês. Quem já programou com Python aqui? Quem é iniciante? Que bom, tem um público que gosta de Python já, não vou precisar convencer tanto. Como eu comentei, sou do PyLadies, e eu queria aprender a programar Python, eu também sou iniciante, e o que eu decidi fazer foi um projeto, na verdade. Nessa questão de fazer um projeto, eu tinha uma matéria chamada Compiladores 1, não sei se alguém faz Ciência da Computação aqui, a gente tem uma disciplina de compiladores, e aí a gente tinha um projeto de fazer uma linguagem, a gente desenvolveu uma linguagem. E uma coisa que eu gosto bastante é Arduino, eu fiquei em um grupo de IoT com Arduino durante um tempo, e eu aprendi a programar em Python para a placa Edison. E eu sabia também Arduino, só que o que eu via do Arduino eram algumas dificuldades para a pessoa começar o Arduino, porque tem algumas coisas simples, que são simples agora porque eu entendi, que no início você tem um milhão de botões lá no programa do Arduino, e você não consegue entender o porquê. Acho que eu vou até mostrar essa imagem depois. Então, eu fiz um projeto, que ele tem uma front-end, que é aquele site, que é o Projeto Fazedores. Esse Projeto Fazedores é um site que é bem simples, a ideia é a pessoa entrar lá, digitar seu código, e ela vai transformar o código, ali tem o interpretador, então, ela vai tanto digitar o código, vai digitar o código na linguagem Fazedores, ela vai transformar em um código em Python, que vai executar na plaquinha Edison, no caso ali, tanto ela vai executar direto se você já tiver uma plaquinha disponível. Então, ela faz os dois lados, ela faz essa geração de código em Python, e ela faz ela executar na Edison. Então, ela é uma linguagem de alto nível que transforma em uma linguagem em Python. Então, aqui a gente tem a telinha do Arduino, aquele Hello World, que eu vou comentar um pouquinho mais. Então, no programinha do Arduino, você tem lá a função Setup, você tem a função Loop, e tem várias coisas que você precisa estudar um pouco mais para entender como ela funciona. E ali você sabe que tem um botão de compilar, e tem outro botão de carregar. Então, já tem duas dificuldades aí. Para uma pessoa que quer iniciar rápido, ela tem que entender mais de um botão. Ainda tem, com o tempo, várias dificuldades que você vai entendendo com o que você vai usando, tipo, porta serial, outras coisas. O que eu fiz foi transformar em uma coisa mais simples. Essa é a tela dele digitar o algoritmo dele. Então, ele digita o algoritmo, e ele aperta no botão enviar. E isso já executa. Ele não precisa ficar pensando ainda em compilar, em carregar para a placa. Ele só precisa enviar o código dele. Por quê? Porque isso é muito simples, talvez para um usuário como a gente que já está na programação não seja tão interessante, mas a ideia é ser uma linguagem inclusiva. Eu pensei muito em crianças, no momento que eu fiz, porque existe a cultura do faça você mesmo. Acho que a maioria conhece, que é aquela cultura de você ter capacidade, você tem capacidade de fazer o que você vai usar. E você tem capacidade também de fazer o que você vai usar no seu computador. Que é o movimento maker. Você pode fazer aquilo, você pode fazer um robozinho, você pode fazer, sei lá, uma cafeteira que vai fazer o café automático para você. Todo mundo tem essa capacidade. Então, a gente só precisa despertar em cada pessoa essa capacidade. E aí, nisso, quem já mexeu com o Arduino? Quem já piscou um LED na vida? Piscar um LED, tipo, não sei se vocês tiveram a mesma expressão, mas para quem está iniciando o Arduino, piscar o LED, você já fala, uau, pisquei um LED. Imagine para uma criança, ela piscar um LED, ela programando o tão importante que isso é. Aí, com o Arduino, você faz, eu pisco um LED, mas depois de um tempo, você pode fazer um superprojeto. No caso, eu ainda não fiz esse projeto, mas eu já pisquei o LED. Então, o que essa linguagem de fazedores tem como intuito? Ela quer fazer com que a criança pisque o LED na primeira vez e não tenha dificuldade de fazer isso. Ela quer chegar lá e escrever, ligar som, ligar luz, e ela vai lá e vai ligar a luzinha. Então, em uma linguagem de total alto nível, ela vai conseguir entender o que ela está escrevendo e ela vai conseguir entender por que aquele botão está acendendo agora, está esperando o tempo e por que ele está apagando. Ela está fazendo um reload dela, entendendo por quê. Não só porque ela pegou o código, exemplo, Blink, lá executou e tentou entender por que antes. Ela entendeu primeiro cada linha de código que ela fez, para depois ela chegar no nível de ver todo aquele carregamento. Além dessa plataforma, como um todo, permitir essa facilidade, uma coisa que a gente se preocupou bastante é de dar um retorno bom para o usuário. Porque não adianta nada a gente fazer lá... Eu não sei vocês, mas eu já tive muito problema até com o reload no Arduino, porque você aperta para executar, aparece um monte de mensagem lá e aparecem uns erros muito absurdos. E tem vezes que é a plaquinha que não está reconhecendo, tem vezes que é um ponto e vírgula. Um monte de coisa que gera erro e que você não consegue entender. Então, a nossa linguagem, ela dá o erro na cara. Porque como ela é um interpretador, isso é bem mais simples. Ela vai lá e fala, o erro está na linha 2, ali eu coloquei o pino que não era analógico, então, ali está... Não, esse é digital. Isso é o som no formato digital. Então, ele vai ali e coloca... Eu vou ativar o som na porta 1. Só que a porta 1 é uma porta analógica. Ele não pode ativar o som na porta 1. Então, ele já retorna esse erro. Ele retornou o erro falando que o pino 1 é inválido. E ele falou o porquê desse pino inválido, que eu chamo como dicas. Porque as dicas permitem que a pessoa erre e aprenda. Porque não adianta nada ela errar e não entender por que ela errou, que é o que acontece no Arduino. Tem tantos erros que já aconteceu. Quando eu programava em Arduino, que eu não sei até hoje o que eu fiz para dar certo. Eu só ia apertando lá até funcionar. E, às vezes, funcionava. E, nessa linguagem, ele já dá a dica. Ele coloca ali a dica. Da 0 a 3, a porta é analógica. Da 4 a 8, as portas são digitais. E a 5 e a 6 são portas PWM. Então, ela já dá a dica para o usuário entender o que é que ele está fazendo, o que é que ele está errando, o que é que ele está acertando. E, como eu comentei, o teste é fácil. Ele não precisa, agora, ficar lá, entendendo cada botão da interface do Arduino. Ele vai, aperta no botão enviar, e vai aparecer o código que foi gerado, para que, se ele quiser copiar e colar e executar em outra plaquinha, ou, se ele tiver uma plaquinha Edison conectada no servidor, que conversa via socket, ele já consegue ver o LED piscando. Então, essa ideia de fazer o código gerar, porque, se só mandasse para a placa, pode ser que algumas pessoas não tenham a placa, porque é uma placa cara. Eu até coloquei nas dificuldades um pouco disso, mas a ideia mesmo é a pessoa ter a facilidade de copiar o código e colar e executar lá. Então, tanto essa parte de ele testar fácil, ele pode testar em outras placas, se ele quiser. Se ele copiar, colar, e digitar um Python e o nome do arquivo. Então, não tem tanto problema quanto a isso, se vocês não tiveram a plaquinha Edison. Eu fiz baseado no kit, que eu ganhei o kit pela Universidade da Intel. Esse kit, ele vinha com alguns dos principais dispositivos. Um deles é o LED, que é o mais comum, tinha um som, tinha vários sensores, e todos esses dispositivos que estão aí, eles já estão disponíveis na linguagem para ele usar. E é sempre assim. LED, ele pode ser LED maiúsculo, pode ser LED minúsculo, pode ser luzinha, que a gente colocou umas coisas assim, para ver se chama a atenção. Então, tanto que em som pode ser barulhinho, porque é um barulhinho muito irritante, o buzzer. Então, a gente não coloca lá buzzer para a pessoa ficar, ah, isso é o buzzer. Não, ela pode entender, uma criança de quatro anos pode entender aquilo como um somzinho, ou como um barulhinho, vai lá e digita do jeito que ela quer. E a linguagem vai crescendo em cima disso. E por que Python? Porque eu fiz, de início, porque o professor cobrava que fosse em Java. Então, ele pediu para usar um gerador de código, eu chamo Antler, não sei se alguém já usou, que ele gerava em Java. Nossa, foi muito difícil. Foi bem chato. Não fiquei feliz de fazer aquilo, era para ser uma matéria feliz. Então, eu comentei já que, por causa do Palha de São Carlos, eu fiz em Python. Eu fiz por conta, virei umas duas, três noites e terminei o interpretador. Python é completo. Eu vou mostrar isso para vocês, porque toda a plataforma, que eu chamo de plataforma, por causa dessas três partes, foi feita em Python. Então, Python é uma linguagem completa, que você consegue programar ali seu site, depois você programa o interpretador, eu programei o servidor da plaquinha Edson, tudo em Python, e teve uma facilidade incrível. Aqui, a gente tem o... Será que eu não vi? Era um gifzinho, mas ele não está mostrando, mas tudo bem. Nesse gif, ele apertava ali no Vamos Começar, e aparecia aquela tela que eu mostrei para vocês, de onde ele digita o código. Então, esse site, esse sistema web, ele foi feito em Django. Quem já mexeu com Django aqui? É muito simples, é muito simples. Então, foi coisa da gente fazer... O formulário em si, a gente fez em, sei lá, meia hora, que a gente não conhecia, a gente aprendeu, porque a parte do Django foi eu com um amigo meu. E a gente fez a parte do Django, e logo depois a gente foi incrementando, tipo, colocar autocomplete, para ficar a linguagem mais fácil, colocar algumas coisas assim, naquele formulário. Mas em Django é muito fácil de fazer, então foi bem legal de fazer. E o interpretador? Como é que funciona o interpretador? Você vai lá, digitou todo o seu código, e apertou em enviar. Ele vai chamar o interpretador, e o interpretador vai ler linha por linha, e aí verificar se tem um erro. Ele faz algumas análises semânticas. Eu não vou falar muito de como é, para não ficar meio chato, porque é um analisador sintático, um analisador léxico, um analisador semântico. Mas, basicamente, ele olha palavra por palavra, e verifica se aquilo está certo. Por exemplo, ele colocou o som, que é um dispositivo de saída, em uma porta errada, por exemplo, em uma porta analógica. Então, o interpretador detecta isso, e ele já faz o retorno, que foi um erro. Então, o interpretador vai lendo linha por linha, terminou de ler, não apareceu o erro, ele envia via socket para o servidor, e dá esse retorno para o usuário, falando o código que gerou. Se der erro, ele já retorna o erro para a pessoa. Então, não vai dar problema de aparecer erro, e aparecer solução ao mesmo tempo. A ideia é aparecer ou o erro, ou o código, para a pessoa entender que ela realmente errou, e aquele interpretador não vai executar. E o que facilitou no Python? Porque a ideia é mostrar por que usar Python para fazer isso. Eu usei dicionários, eu usei listas, usei tratamento de exceção e strings. Quem já mexeu com strings, só o primeiro básico em outras linguagens, já sabe que é um saco de mexer. É muito ruim, importar a biblioteca lá em C, fazer comparação, em Python é muito fácil. Então, foi muito simples para mim, alguns erros que eu tive no primeiro semestre, do tipo, meu programa não executava, porque o último, o último caractere da minha string era um barra N, ou coisas assim. Em Python não tinha esse tipo de dificuldade. Então, foi bem legal, porque, tipo, eu melhorei meu desempenho de, no primeiro semestre, eu demorei o quê? Um mês para fazer uma coisa, e quando eu fiz em Python, eu demorei três noites viradas, mas é o que a gente precisa na faculdade, para fazer um interpretador. Então, foi bem legal por causa disso. O tratamento de execução, que é uma coisa também que não é muito comum você ver na faculdade. Alguns professores falam quando dá algum bug, que quando você está usando Java, você não aprende tanto na faculdade isso. E foi bem simples de aprender. A questão das listas e dos dicionários, porque a gente aprende lá listas, dicionários a gente nem aprende, a gente aprende alguns conceitos de estrutura de dados, e aí a gente aprende lá pilha, aprende, nem lembro mais, segundo ano, árvore, lista e grafo. E a gente aprende várias coisas, e sabe, um saco para executar, um saco para fazer aquele negócio. Em Python está tudo pronto lá, você usa da forma que você quiser. Então, facilitou muito a minha vida. E na Edison, ela tem uma biblioteca chamada MAR, que essa biblioteca, ela tem essa interface toda que tem no código gerado lá. ela só com importe MAR, e as execuções, ela aparece e executa na placa direto. Então, isso é uma vantagem de usar Python na placa também, porque a placa aceita. A placa é um sistema operacional menor. Então, ela aceita Python, ela aceita Node.js, ela aceita C, se você instalar, ela aceita Java, ela aceita tudo. Então, você pode chegar lá, instalar, e executar do jeito que você quiser. Então, eu usei Python, usei essa biblioteca MAR, ótimo, recomendo, para quem quiser aprender, Arduino, quer aprender IoT com ela, vale muito a pena. Usei comunicação Socket, que foi bem simples também. Eu fiz o DP, não fiz com segurança ainda, mas foi bem tranquilo, porque ele só fica esperando a mensagem, quando ele espera a mensagem, que é o programa da pessoa, ele executa, e ele executa com esse exec file. Isso foi outra coisa que eu descobri quando eu estava fazendo, que foi muito simples. Porque o exec file, eu estava fazendo um, ela é um terminal, no Edison. Então, eu estava fazendo um novo processo para executar aquele processo, para executar aquele arquivo. Só que com o exec file do Python, você só digita o nome do programa, e ele já executa para você. Então, simplificou muito, eu tenho que mexer com thread, eu tenho que mexer com, com um processo separado do que eu já estava executando. E quais são as dificuldades desse projeto em si? A primeira dificuldade é que eu sempre usei a Edison, sempre usei a plataforma Intel, porque eu fui embaixadora da Intel lá na minha universidade, então, eu sempre tive acesso a esses produtos. Então, as plaquinhas da Intel são um pouco caras. Mas, a plataforma em si, o conhecimento é o mesmo. mas o que eu fiz lá realmente foi aquela questão dele gerar o código para não obrigatoriamente a pessoa precisar usar a plaquinha da Intel para ela usar outra coisa. Acho que Raspberry Pi funciona, a Mara é tranquila. E a ideia é ficar cada vez mais alto nível. Então, como que eu consegui fazer o alto nível, que eu considero alto nível? Porque a ideia é ficar assim. Até a questão do parêntese é uma coisa que é difícil para uma criança entender, porque eu tenho que usar parêntese aqui, e a gente já sabe que é uma função que a gente tem que usar parêntese e que a gente tem que passar argumento. Mas, para uma criança, ainda é difícil entender isso. O recomendado seria ele ir lá e digitar assim, acende luz, e ele entender que está acendendo uma luz. Era essa a ideia da linguagem. Então, eu fiz ainda, mas ela ainda está em uma fase que ela não é o mais alto nível possível. Para uma criança, usar não é o mais alto nível. Então, precisa aprimorar muito essa questão do alto nível dela. Vocês vão entender um pouco mais, acho que aqui. Nessa primeira parte da linguagem, eu fiz para usar os dispositivos. Então, pensando no aprendizado da criança, a primeira parte para a criança, para o adolescente, para qualquer tipo de coisa, eu vou falar criança, porque realmente é uma área que eu tenho mais interesse para a criança mexer com o Arduino, é que a primeira fase ela tem que aprender a usar os dispositivos. Porque ela vai lá, vai ver o LED piscar, ela vai ver o barulhinho, ela vai ver o LCD, tem o LCD também, e ela já vai ficar encantada por aquilo, porque, como eu comentei, piscar um LED é bem legal para a gente, imagina para uma criança. E depois, em uma segunda fase, ela continua essa programação de alto nível e ela usar, por exemplo, se o botão acendeu, faça isso. Então, usar aquele Portugal, pelo menos eu aprendi com Portugal, não sei se vocês chegaram a aprender com Portugal, tipo, um pessoal chama de Visual G, mas eu acho que é o nome do compilador, não sei, eu conheço por Portugal. E essa programação de alto nível, porque eu entendi, desde quando eu aprendi a programar, que essa linguagem alto nível ajudou bastante, porque eu não aprendi lá o que era um si, o que era, não sei o que, eu aprendi a lógica em si, eu não aprendi o if lá, que tinha que ter o ponto e vírgula, não sei o que, eu aprendi a lógica. Então, para mim, é muito mais fácil programar em qualquer linguagem hoje. Então, a ideia da segunda fase seria a criança conseguir programar nesse alto nível. A criança chegar lá, ela mexer com si, ela colocar um para, colocar, sei lá, uma função, e ela entender que ela está criando ali algumas opções de lógica de programação. E, para continuar esse aprendizado, como eu acho o Python uma forma muito boa de você aprender, a ideia é incorporar código Python. Então, quando ela passar desse nível, esse if só não é suficiente para mim, eu quero criar mais coisas. Então, vai ter incorporado dentro da linguagem de fazedores a linguagem Python. E como ele faz aquela geração de Python lá, não vai ser nenhum problema executar, vai ser até mais simples porque o Python vai detectar o erro por mim. Então, essa incorporação do código Python vai permitir que a pessoa tenha uma curva de aprendizado muito boa. Porque ela vai estar, primeira parte, aprendendo a mexer no dispositivo, aprendendo a lógica e, por último, ela vai estar programando. E ela vai poder programar em qualquer computador com Python. Eu pensei muito nisso, porque eu achava que o meu projeto não era tão legal. E aí eu pensei, mas é legal, só que, acho que é até bom o próximo slide, quantos projetos já não existem voltados para crianças, voltados para adolescentes, para aprender biológico de programação? E eu participei do TDC alguns dias atrás e uma coisa que me chamou muita atenção é que uma moça comentou, será que vale a pena mesmo você obrigar a criança a aprender a programar? Será que vale a pena? Tipo, para a gente é lindo hoje, mas eu não sei se quando eu fosse criança eu ia ficar feliz de ser obrigada a programar já desde pequena, tipo, colocar ali, como na minha época a educação religiosa era obrigatório. então, a gente tem que pensar que esses projetos eles não precisam ser, não tem que ser projetos para a pessoa só programar, eles tem que ser projetos que permitam incluir cada uma das realidades que existem. Eu pensei muito nessa questão das realidades porque essa foi uma realidade que eu pensei quando uma criança vai começar a programar e já ter que entender um pouco o inglês é um pouco difícil, tipo, o se, o for, às vezes ela não aprende por causa do problema com o inglês. Então, cada realidade é uma. A gente não pode descartar que já tem um projeto lá, por exemplo, o App Inventor que usa os bloquinhos, usa algumas coisas que facilitam, mas mesmo assim cada realidade é uma. Para uma criança não pode ser tão fácil. Então, quando eu pensei nesse projeto, eu pensei que a realidade que eu estava pensando o projeto era totalmente aceito e seria bem mais fácil para algumas realidades que eu estava pensando. Vocês vão entender porque eu estou falando isso daqui a pouco. E essa questão, ter projetos em português, porque no Tecnovation, não sei se alguém conhece, o Tecnovation é um projeto que ele veio dos Estados Unidos, veio para cá, agora é bastante forte aqui no Brasil, só que também é um projeto ainda que tem a maioria da plataforma em si, a maioria dos documentos ainda estão em inglês e eles estão tendo essa preocupação agora de passar para português, porque em algumas escolas públicas, principalmente, o inglês não é tão forte. Então, em algumas escolas particulares, as meninas já tinham bastante vantagem em relação às outras, porque as outras não conseguiam nem assistir o vídeo de instruções do Tecnovation. Então, elas estão começando a passar para português porque elas acham que... Como é que você vai incluir se tem uma pessoa ali que não sabe inglês? Então, você está incluindo daquela forma. Então, a ideia do meu projeto também é pensar em projetos mais alto nível e em português também, para facilitar pessoas que não têm ainda conhecimento em inglês. E, como na terceira fase lá ela vai começar a programar em Python, ela vai ter tanto interesse na programação, se for a vontade dela continuar, que ela vai começar a aprender inglês programando. E isso vai facilitar muito a vida dela. E, como eu comentei, a linguagem de fazedores, ela não é uma plataforma para ensinar a criança a programar, não é uma coisa assim para a criança falar assim, agora eu vou colocar no meu currículo que eu programo na linguagem de fazedores. Nossa, ninguém conhece. Nem está disponível, é só offline. Então, a linguagem de fazedores é como um meio. É uma fase da criança entender a lógica para ela passar para uma terceira fase, aquela terceira fase que eu comentei, dela programar em si mesmo. A ideia não é a criança aprender a programar fazedores, então, ok. A criança aprender o currículo dela, ela sabe programar, ela sabe lógico, não. É para ela continuar, e tanto que essas fases são importantes para inspirar ela a continuar na programação. Então, ela é como um meio para a pessoa que quer programar. E a ideia da apresentação em si é trazer esse questionamento, porque a gente sempre fala que quer aprender uma nova linguagem. A gente fundou o Pileides Lastic em 2014, e eu sempre queria aprender Python. E não adianta, gente. Eu fiz uma disciplina de Python esse semestre, professor, só o professor não vai te ensinar a programar, em qualquer linguagem que seja. Então, a ideia que eu quero trazer não é só mostrar meu projeto, eu falar assim, nossa, que projeto legal, ou nossa, não gostei desse projeto, mas tudo bem. Mas a questão é vocês fazerem um projeto de vocês. Se vocês, porque eu perguntei no início quem já programou em Python, mas quem já fez projeto em Python, projeto completo em Python aqui? O número reduziu bastante, porque a gente sempre programa, faz alguns minicursos, do tipo, vamos aprender o IF em Python, vamos aprender classe em Python, tudo mais, mas a gente não chega a fazer um projeto. E foi a mesma coisa que eu estava fazendo. Eu demorei quase um ano e meio, dois anos, para fazer um projeto em Python, para realmente aprender o que era. e eu ainda me acho iniciante, porque eu vou mostrar o código para vocês, o GitHub para vocês depois acessarem, mas o código eu fiz para mim ainda, não está muito legível. Então, a ideia mesmo é que vocês, que se sintam nessa palestra, inspirados para fazer um projeto que seja, e até, quem sabe, no segundo momento, submeter uma palestra falando desse projeto, porque é bem legal você pegar um projeto e sentir que ele está completo. O meu não está completo ainda, está na primeira parte. Mas você sentir que tem um projeto completo, já incentiva você bastante a continuar a programar. E você vai perceber também, porque pode ser, por exemplo, eu programei em Java, não gostei. Então, eu já parei de programar ali, porque não era o meu momento na época. Se você gostar de Python, você vai sentir. Se você não gostar, você vai sentir também fazendo um projeto. Não adianta fazer só um minicurso que você não vai sentir se gosta ou não da linguagem. E é isso. A questão é, a melhor forma de aprender, claro que para mim, eu percebi, é você fazendo projetos. Então, você fazer projetos em Python, você vai poder dizer, eu não me sinto bem ainda em dizer, mas você vai poder dizer que não é mais iniciante em Python, você é intermediário, você é avançado. Pode ter certeza, você vai sentir assim. A Joy 7 fez o projeto do Flap Pilates, eu tenho certeza que foi a melhor forma dela aprender Python, foi usando o Pygame. E eu coloquei essa imagem aqui, porque eu peguei um tema pronto, mas achei bem legal. porque além de a gente comentar aqui sobre código, sobre tudo, o nosso grupo é bem voltado para o lado social, de trazer mulheres para a área e de pensar em mulheres na programação e tudo. E é essa questão. Nunca foi só um vestido, mulher é capaz de fazer tudo. E não é só na área de programação que ela está em minoria agora, que é um problema, não. Mulher pode fazer o que quiser, e estar onde quiser. E se ela não quiser estar em programação, também tudo bem. A gente só quer trazer a mensagem que mulher pode estar no lugar que ela quiser. E ser respeitada, porque, por favor. E é isso. Aí tem os comentários, os sites, tudo do Pai Leite São Carlos e os meus. E ali embaixo tem do GitHub para quem quiser colaborar no projeto. Obrigada. Tem pergunta, gente? Se alguém tem alguma pergunta. Vou ver. Quer que eu abro? Então, é isso, gente. Obrigada. Terminei no tempo. Estou feliz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.